Essa é a bancada do banheiro do casal, e esse é o banheiro do casal, ainda está sem o piso que vai ser colocado ali, que é o piso que vai ser feito, então aqui no primeiro andar, pois é que a rir está muito boa no primeiro andar, estou trabalhando ali no play. O que será?